Olá amigos, este é o programa Bastidores, programa que leva até você imagens e sons musicais, dos concertos, das apresentações, feitos pelos grupos estáveis do Instituto Presteriano Mackenzie. E nós começaremos com uma canção muito breve, mas muito significativa. É uma canção da África do Sul. Veja que beleza esse Osana nesse novo contexto. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL